Caso Deolane, Carlinhos Maia quebra o silêncio e explica por que que não falou nada desde que a amiga Deolane havia sido presa. Só que ele surpreendeu todo mundo a praticamente dizer que nem ele nem a Deolane já não se falam mais há pelo menos dois meses, né? Ou seja, ninguém ficou sabendo que eles tinham parado de se falar. Ele decidiu se pronunciar sobre essa operação que levou à prisão aí da doutora e revelar que está há dois meses sem falar com a advogada. Eu imagino que tem algum vídeo pra gente poder ver aqui a respeito dessa história. Então vamos ver o que o Carlinhos Maia mencionou aí em sua defesa. Em relação a Deolane e a tantas indiretas que eu recebo, não só agora, mas antes e tudo mais. Gente, ela é uma pessoa que eu gosto muito. Mas vocês precisam entender que existe vida além da internet e que nem tudo tem que ser dividido com vocês. Porque tudo que eu venho dividir por pressão das pessoas, que a maioria delas nem me acompanha, nem gosta de mim, se eu gosto de ver o circo pegar fogo, é só pra alimentar o ego de um monte de gente que não se importa nem comigo, nem com ela, nem com ninguém. Entendeu? É só pra nutrir a fofoca. Mas já que pra servir de consolo pra muitos, a gente se afastou, e não foi por causa de casa de aposto, nada disso. Desde a época da coisa do Fiuk, que a gente não se fala, já faz mais de dois meses que a gente não se fala. Não sentamos pra conversar pessoalmente. Meu pai está com tratamento de câncer, eu não recebi nenhuma mensagem, mesmo assim não fiquei vindo aqui pedir pra cobrarem as pessoas. Ou sabe, nem tudo se trata sobre vir na internet. E em questão a dar apoio, a mandar mensagem. Nunca tive relação, de fato, com a família dela, e vocês sabem disso. Gosto muito dela, assim como a maioria das pessoas que gostam dela, e está torcendo pra que tudo fique bem, certo? Mas é isso, eu também tenho problemas aqui de casa, nem tudo é sobre internet, nem tudo é sobre vir na internet. Estou passando por uma barra aqui com meu pai o tempo todo, vai começar a quimioterapia dele. Eu também tenho uma vida além das questões e dos problemas que acontecem, tá? Então é isso que eu peço a vocês, paciência, que tudo vai se resolver, já está aí na justiça. Ele disse que já está tudo na justiça, disse que não está falando pra ela, pede paciência. Foi uma fala, dá pra ver que o Carlinho está até em uma outra vibe, né, nesses stories que ele falou. A gente está acostumado a ver ele muito mais bravo, muito mais nervoso, muito mais querendo ser o dono da razão. Mas nesse caso específico, a gente percebe que ele está mais tranquilo, até porque a cabeça dele não está em confusão, não está em treta, não está em bater boca com ninguém, está necessariamente na recuperação do próprio pai, né? A gente percebeu isso aí na fala dele. Eu quero saber a sua opinião, o que você acha dessa história aí da treta? Eu confesso pra vocês que eu nem estava sabendo que o Carlinhos Maia não falava mais com a Deolane. Fiquei surpreso quando ele disse, tá bom? Bom, diz aí o que você acha a respeito, tá bom? Ó, Samanta Fontenelle virou membro, eu já tinha falado. Érica Helena Cato daqui a pouco também vai assistir a live exclusiva. A Paula também virou membro da tropa do Pandinha pra garantir a vaga dela. Glaucia Leopoldino vai ter torta na cara. Sem senhoras e senhores, vire membro do canal, tá bom?